78 é 15% de que número? Temos um número desconhecido. Se calcularmos 15% desse número, obteremos 78. Designemos esse número desconhecido por x. Sabemos que, se calcularmos 15% de x, se multiplicarmos x por 15%, obteremos 78. Agora só temos de descobrir qual o valor do x. Matematicamente, podemos calcular diretamente com a porcentagem, mas é muito mais fácil se calcularmos as respectivas dízimas. E sabemos que 15% é o mesmo que 15 sobre 100, ou seja, por cento. Cento significa 100. E isto é o mesmo que 0,15. É literalmente 15 centésimas. 15 centésimas. Então, por outras palavras, isto é, 0,15 vezes um número desconhecido, vezes x, vezes x, é igual a 78. Agora, podemos dividirmos os lados da equação por 0,15 para descobrirmos o valor de x. Dividimos o lado esquerdo por 0,15. Estamos a dividirmos os lados por 0,15, por ser esse o número que temos aqui à frente de x. Se multiplicarmos por 0,15 e depois dividirmos por 0,15, ficamos apenas com x. É esse o nosso objetivo. Se fizermos isso no lado esquerdo, também temos de o fazer no lado direito. 0,15. Estes cancelam. Se ficamos com x, x é igual a 78 a dividir por 0,15. Agora temos de descobrir quanto é que isto é. Se tivermos uma calculadora, isto é muito simples, mas vamos resolver à mão. Então, temos 78 a dividir por... Vai ser uma dízima. Vai ser um número representado por uma dízima. Vai ser um número maior do que 78. Vamos lá ver quanto é. Vou acrescentar uns zeros. Não é um número inteiro. E vamos dividir por 0,15. 0,15. Para simplificar, multiplicamos o numerador e o denominador por 100. Dessa forma, 0,15 passa a 15. 0,15 vezes 100 é igual a 15. Limitámos-nos a deslocar a vírgula duas casas para a direita. Vou usar outra cor. Já está. É para ali que passa a vírgula. Vou apagar a outra para não nos confundirmos. Se fizermos isso ao 15, temos de fazer ao 78. Se deslocarmos a vírgula duas casas para a direita, uma, duas, ficamos com 7800. Uma das formas de resolver isto é 78 a dividir por 0,15 é o mesmo que 7800 a dividir por 15. Multiplicamos o numerador e o denominador por 100. Vamos ver quanto é que isto dá. 15 não cabe em 7. Podemos dizer que cabe 0 vezes ou simplesmente admitir que não dá. Neste caso, vemos quantas vezes é que 15 cabe em 78. Pensemos. 15 cabe 4 vezes em 60. cabe 15 vezes 5 é 75. Parece-me ser isto. Então, dizemos que cabe 5 vezes. 5 vezes 15. 5 vezes 5 é 25. Transportamos o 2. 5 vezes 1 é 5. Mais 2, 7. 75 para 78 dá 3. Baixamos um 0. Baixamos um 0. 15 cabe precisamente duas vezes em 30. 2 vezes 15 é 30. 30 menos 30 é 0. E baixamos o 0 seguinte. Ainda estamos à esquerda da vírgula. A vírgula é aqui. Se a pusermos aqui, que é onde ela deve estar, então temos mais um valor posicional a calcular. Por isso, baixamos o 0 seguinte. 15 cabe 0 vezes em 0. 0 vezes 15 é 0. 0 menos 0 é 0. 78 a dividir por 0,15 é exatamente 520. Assim, x é igual a 520. Então, 78 é 15% de 520. Se quisermos usar a terminologia que se usa nas aulas de matemática, 15% é evidentemente a percentagem. Isto é a percentagem. É a percentagem. 520, ou o número cujo valor desconhecíamos antes de descobrirmos que era 520, é o número de que calculámos a percentagem. Por vezes, há quem chama isto base. É base. Ao calcularmos uma percentagem da base, obteremos aquilo que se designa por montante. Neste caso, 78 é o montante. Podemos dizer que o montante é a percentagem da base. Já o calculámos. É bom saber isto para o caso de ouvirem esta terminologia, mas o importante é conseguir responder a esta pergunta. E faz sentido, porque 15% é uma fração muito pequena, ou melhor, é uma percentagem pequena. Se 78 é uma percentagem pequena de um determinado número, significa que este número tem de ser bastante grande. Tem de ser bastante grande. E o resultado que obtivemos confirma isso. Parece que está certo. 78 é sensivelmente 15%, ou melhor, é precisamente 15% de 520.